A gente volta com oportunidade para os estudantes, a FATEC abriu inscrições para quem quer pedir a isenção ou a redução do valor da taxa do vestibular para o segundo semestre. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o Luiz Corvini. Fala Corvini, bom dia! Oi Guilherme, bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, a taxa custa R$ 64,80, mas para as pessoas conseguirem essa isenção ou a redução do valor, é preciso seguir alguns pré-requisitos. Quem vai falar isso para a gente é a Simone Mello, ela é coordenadora do vestibular. Quais são esses pré-requisitos? Simone, bom dia! Para a isenção, o candidato precisa ter por pessoa na família a renda máxima R$ 1.431 e para a redução R$ 1.908. O candidato precisa ter concluído o ensino médio em escola pública. Se for particular, tem que ter sido com bolsa integral. Até quando que as pessoas podem fazer essa inscrição para conseguir esses benefícios? Até o dia 5 de abril, através do site vestibularfatec.com.br. E qual que é a novidade esse ano? Esse ano, a novidade é que o candidato não precisa ir até a unidade para levar a documentação comprobatória, que no caso é o comprovante de escolaridade e o comprovante de renda. Ele vai fazer online, upload. Para isso, a gente tem o posto de atendimento aqui na FATEC, no Popatempro, para auxiliar esses candidatos que tiverem dificuldade para executar essa questão do online. E essa, só para lembrar o pessoal, que essa aí é a inscrição para tentar buscar esses benefícios. A inscrição para o vestibular é outra, né? Isso, as inscrições que estão abertas agora é para isenção e redução da taxa. As inscrições para o vestibular começam no dia 8 de maio, que é quando o candidato consegue visualizar o resultado da solicitação de isenção e redução. Tá certo, obrigado pelas informações. Só reforçando aqui, Guilherme, então, olha, a inscrição para esses benefícios é vestibularfatec.com.br. A prova é só no dia 1º de julho. Então, são dois momentos que a pessoa tem que fazer essa inscrição. E o telefone para informações é o 3919-2320. Eu volto com você. Boa, Corvini. Valeu, boa oportunidade.